quiser. Tô liberado? Não, peraí, peraí. Deixa eu ler aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta pra você. Eu não quero demorar muito mais, não. Prometi que não ia alugar vocês demais. O João Carvalho tá falando, Renato, tá mostrando que não tem direita. O Vitor falou que a farra do Covid foi porque o STF tirou a autoridade do presidente de governar e passou para os municípios. Esqueceram isso? É, Vitor, mas tem a lei 13.979 que ele sancionou, né? E que dava esse poder pra municípios e governos do Estado. Eu tô respondendo o que dá pra eu responder aqui. Muito obrigado pelas colaborações de todos aqui. O Comu mandou aqui. Hoje é meu aniversário de 16 anos e não poderia pedir por um presidente desculpa, por um presente melhor. O livro do Renato é muito bom e eu julgo ser um manual muito necessário para a compreensão do atual mundo fascista que vivemos. Então, parabéns aí como feliz aniversário e é muito legal alguém da sua idade e já está com preocupações de um homem adulto. Então, meus parabéns e muito obrigado aí pela sua audiência e colaboração. E feliz aniversário. O meu amigo Jota Silva mandou aqui Viva Cristo Rei e Salve Maria Santíssima. Deus abençoe a todos. Amém. O Lucas falou Alan dos Santos refugiado no governo Bolsonaro. Pois é. Isso é uma das críticas que eu tenho também. O Evandro Carlos mandou a primeira mentira visível no governo Frouxonaro foi os 12 ministérios. Foram, né? Criou 19. Usou os livros do Olavo, Churchill e Bíblia em 2017. Perdeu as bolas na não nomeação do Ramagem. Pois é. Eu também acho que aquilo lá foi um ponto de não retorno, né? Muito obrigado, Evandro. Virtuization. Mandou uma colaboração generosa aqui. Muito obrigado, pois na visão de vocês três, já está claro que a nova ordem mundial quer acabar com o dinheiro físico para implantar a ditadura do dinheiro digital. Além disso, a nova ordem mundial vai implantar a renda básica universal, que creio eu, vai escravizar ainda mais os pobres. Quem não tem condições de ter Bitcoin e tiver família para cuidar, deverá se submeter à nova ordem mundial? Se fizerem isso, vão para o céu? Vou passar essa pergunta para vocês dois. Muito obrigado aí a colaboração. O que vocês acham aí? Quem não tiver dinheiro e não puder tomar uma decisão e tiver que se submeter a esse regime, como é a questão moral nisso? Como vocês veem isso? Bom, só para falar um pouco aí da renda mínima universal, vamos supor que o governo dê X para todo mundo sem trabalhar, renda mínima universal. Sabe o que vai acontecer? Esse X vai valer zero, porque o valor disso vai ser solapado pela inflação, pelo desemprego, pela tendência das pessoas abandonarem empregos que pagam pouco para viver dessa renda mínima e fazer bico. Muitas empresas vão falir, e isso vai fazer com que o trabalho na base do mercado de trabalho não valha mais a pena. Nós vamos ter um gap de emprego, muitas pessoas vão consumir sem fazer nada, que também aumenta a carestia, e o resultado vai ser ali a verdadeira fissura na economia que vai solapar a economia inteira, um ralo que vai ser aberto na produção de valor econômico. Renda mínima universal é uma ideia de filho da puta. Eu concordo com você, e acho que o Renato também. Eu tenho um artigo, eu tenho um artigo defendendo renda mínima universal, ele tem seis anos, na época, a gente faz, eu e com um cara chamado Felipe Hermes, inclusive é um cara que que está trabalhando hoje para fazer relatório de blockchain, de bitcoin, dessas coisas aí, pessoal da block, sei lá o quê. Eu acredito que a renda mínima universal poderia ser um instrumento para as pessoas renunciarem. O Estado social, o Fé, ele é uma coisa maligna. O Estado controlar a educação e a saúde das pessoas, é o Estado controlar a vida das pessoas. O Estado não pode controlar a educação e saúde de criança, senão ele vai ser dono do que a criança pensa. Quando eu estudei na Europa, eu conheci pessoas que diziam que tinham orgulho de pagar imposto e que não cuidariam dos próprios pais na velhice, porque quem deu educação, saúde e oportunidades a ele, quem criou eles foi o governo e não os pais. Eu tinha mais identificação com os muçulmanos que tinham castrado a mulher do que com um cara desse. Eu me sentia, eu me sentia, porque pelo menos o muçulmano sabe o que é filho, pai, honra, não é isso? Ele sabe o que é relação. Esses europeus, a mentalidade europeia desses meus colegas era um negócio que para mim era alien, era uma coisa que não é humano. Se você não reconhece seu pai e sua mãe, você não é humano, não é isso? Então, é isso. Esse é o resultado do Estado Social. O primeiro Estado Social foi o México que matou um milhão de pessoas e destruiu a Igreja Católica, só foi reconhecida no México em 93, não é isso? Morreram milhões de católicos, foi uma coisa que nunca tinha acontecido dentro do Império Romano. E a segunda foi o bigode e o Weimar que criou o bigode. Então, o Estado Social é uma coisa maligna. Eu acredito que a renda mínima universal, se você visse quanto o Estado gasta com assistencialismo e desse em cash pro cara renunciar a votar, a emitir a opinião pública e a saúde e a educação essas merdas, que é uma bosta. Bicho, você acha a escola pública uma bosta? Você acha a saúde pública uma bosta? Então, eu te dou em dinheiro quanto o Estado gasta por cabeça. Eu acredito que isso poderia ser uma saída. A maioria das pessoas preferiam receber dois mil reais do que ter SUS bosta e educação bosta. E ele podia pegar esse dinheiro da educação que presta e comprar um plano de saúde, não é isso? Ou pagar a porra do médico que ele quisesse com o dinheiro. A renda mínima universal poderia ser uma saída, mas se isso viesse com a renúncia de todos os direitos públicos e sociais. Inclusive, quem tiver interesse pesquisa na internet esse artigo. Bote lá, Renato Amoedo, Felipe Hermes. Eu demonstrava que na época dava pra fazer isso com sobra. E na hora que você começasse a fazer isso, como ia reduzir as eleições, inclusive, os parasitas, quem não contribui em nada, quem recebe e não contribui, não ia mais votar, não é isso? A maioria das pessoas ia preferir receber dois mil por mês ou votar. Então, tipo, a eleição de presidente ia se resolver com 100 mil votos, 200 mil votos no Brasil, não é isso? Ah, eu discordo, inclusive, eu vou dizer o seguinte, não se associa ao Felipe Hermes. Esse é um cara um dos piores mau caráter hipócrita que eu conheço. Ele prejudicou alguma vez, não? Oi? Ele prejudicou alguma vez? Eu não conheço pessoalmente, não. Eu só conheço de online. Um desgraçado que fica me difamando, socialistinha, desprezível, degenerado. Mas você conhece ele pessoalmente? Infelizmente, sim. Olha a cara dele, puta cara de sojado, parece um... Ele parece aquelas caricaturas de sojaque. Vamos voltar aqui. O Renato... É o seguinte, cara, a renda mínima universal ela é pior do que um serviço público estatal. Porque o serviço público estatal ele vai prejudicar aquele serviço especificamente. A renda mínima universal vai matar a moral do povo. As pessoas não vão mais procurar empregos, vai matar os pequenos empregos, porque agora, com esse dinheiro, eles podem consumir todos os setores, não só aqueles que são estatizados. Então, vamos estatizar a telefonia, como era a Telebrás. Tá, a telefonia vai ser uma merda, mas as pessoas vão continuar trabalhando para comprar outras coisas. A renda mínima universal, inclusive, se ela for extrapolar as fronteiras nacionais e você ter uma renda mínima universal global, como sugere o Piketty, bandido, aí é o começo de uma moeda mundial e até de um governo mundial. É muito perigoso. E o Estado não tinha que dar nada para ninguém. Se o Estado fosse existir, era para ele proteger fronteira. É dissuasão nuclear, pronto, eu já fiz um cálculo que para manter a capacidade de dissuasão nuclear e defesa das fronteiras, nem precisava cobrar imposto. Era só aplicar as reservas que o governo já tem. E quando muito, o certo era privatizar isso também. bom, o que o Renato falou pode ter algum sentido, Renato, mas o que eles querem não é isso que você quer, aí não. É a renda básica universal e ninguém vai abrir mão de nenhum outro benefício, muito menos de votar. É. Porque eles querem... Eu só seria a favor disso. Eu só seria a favor de uma renda mínima, porque eles dizem que botam a educação e saúde para acabar com a pobreza, o que é mentira. É mentira. Não acaba a pobreza nenhuma e perpetua pessoas na pobreza. Se a renda mínima universal fosse alternativa aos direitos políticos e sociais, você acabaria, na hora, a pobreza voluntária. Porque qualquer um que passasse a receber dois mil reais por mês ia deixar de ser pobre em qualquer critério econômico do Brasil. Isso ia acabar com a pobreza, isso ia acabar com o Estado social voluntariamente. A maioria das pessoas ia deixar de votar voluntariamente. E aí a eleição ia... O debate político e a eleição ia ser só entre pessoas que contribuem, contribuem mais do que recebem, né? É, Renato, mas não é isso que eles querem. Quando a gente vê o que... Ah, com certeza vai. ...tá no reset, não é isso que eles querem. Eles querem... Não, vai acontecer... E é fortalecer essa ideia de cabresto. Do cara votar em quem dá renda básica pra ele, né? Não, vai acontecer a mesma coisa que o colapso da Grécia. Porque na Grécia também você tinha o voto censitário. Só podia votar aquele que tivesse ali alguma propriedade. Mas foram esses mesmos sujeitos que aprovaram ali vários programas sociais na Grécia. E o resultado foi que cada vez mais pessoas queriam viver às custas do Estado. Sendo que nem era renda mínima, mas era aquela cooptação ali dos remadores atenienses que tinham direitos adquiridos depois de lutarem na marinha ateniense. Pronto, foi suficiente pra gerar um colapso econômico de forma que faltassem recursos. E aí, cada vez mais, a votação foi no sentido de ver pra onde iam esses recursos. Não mais pra visar a produção, mas visar abocanhar aquilo que sobrou. Então, como a renda mínima universal vai gerar um caos econômico, necessariamente, qualquer comportamento eleitoral, mesmo de uma elite que tem voto censitário, vai ser no sentido de captar cada vez mais desses recursos pra fazer mais demagogia pra esse ou pra aquele grupo. E não no sentido de restringir os direitos políticos, que até seria uma coisa boa, mas não é o que vai acontecer. Então, beleza. Deixa eu continuar aqui. A Criptozila mandou uma colaboração no meu documentário. O Léo Vitor mandou uma colaboração e falou o que será de nozes, Paulo Cogos? Uma Bebê em Minha Vida mandou uma colaboração e falou boa noite, queridos. Gosto do bolso, mas concordo com o Renatão. Um abraço e agradecimento especial ao professor Alexandre. Obrigado, minha querida. O Gustavo Martins mandou aqui o Renato só falando verdades. A verdade dói, mas tem que ser dita. O Léo Vitor mandou de novo aqui o que será de nozes? Duas vezes. E depois mandou outro aqui. Fogo, amigo, a culpa é dos militares. O Brilhante mandou aqui. Bolsonaro arregou para não macetarem a emissor dele. João Carlos. Daqui a pouco o João Carlos vai entrar na live aqui para fazer uma pergunta para o Cogos. O Weintraub peitou o STF e foi calado. Cogos, tu será preso pelo Xandão se falar algo que não vá com a cartilha se nós falarmos sobre acabar com o Estado será preso pelo Xandão. A alternativa viável é agorismo, não arrumar cargo em governo. Daqui a pouco o Cogos vai poder responder diretamente o João. Obrigado, João Carlos. Criptozila pôs aqui. Dezão para o Cogos comprar o remedinho, hein? Tem dezão aqui. Depois eu dou e entrego para o Cogos. Que remédio você consegue comprar com dez? O da gonorreia que eu peguei comendo a mãe dele. Filho da puta. Te meto no processo, seu bosta. Eu não sabia que já tinha essa treta aí. Achei que era uma brincadeira de amigo. Eu quero ver se algum desses imbecis retardados que me chamam de maluco conseguem me encarar num debate. Claro que não. Claro que não. A Lígia Cogos mandou uma colaboração aqui no Mandou Comentário. Obrigado, Lígia. Agradeça aí, Cogos, para que ela volte sempre no canal. Obrigado, mamãe. Obrigado pelo apoio aqui para o meu amigo Alexandre. Muito obrigado. O Eduardo Gabriel mandou aqui Jair Bolsonaro não só não irá fazer a oposição ao PT, como irá usar sua popularidade para minar toda e qualquer liderança política de direita que não esteja sob a tutela do bolsonarismo. Vocês querem responder isso? Obrigado, Eduardo. Ou posso continuar? Porque acho que a gente já falou sobre isso, né? Já foi. O Léo Vitor falou que a culpa é do Brasil paralelo. Aí. Coitado do Brasil paralelo. e o Ricardo Trujillo pois aqui Bolsonaro hoje só está disposto a enterrar a direita ideológica igual fez com o Salles. O Brilhante mandou aqui votei em Bolsonaro duas vezes e tenho vergonha de ver essa galera passando pano passando pano para a frouxidão do véio. Agora coitadinho do bolso chorou e tudo.